Olá divas e hoje estou na loja Rosa Fina, primeiro andar do shopping Canindé, muito moderna com muita informação de moda para você lojista, sacoleiro, empreendedor que busca peças mais sofisticadas. Aqui nós temos um cropped no tecido duna, composição com uma pantalona, tecido prêmio e uma arara, sua escolha, com peças exclusivas, conjuntinhos, blazer, trabalha com tecidos de alfaiataria, jacar, tamanhos até o G, uma loja de atacado a partir de três peças para envio a partir de seis. A coleção Noite Balada está super glamurosa com aquele toque de sensualidade, temos cores vibrantes e também temos muito brilho que vai vir com tudo para a próxima estação. Vestidos mais justinhos e para ET vai entrar no seu armário, temos também essa outra proposta de um vestido no tecido Prada, olha o detalhe deste nozinho na parte de trás, ficou com vontade? Já anota o contato, vem que é sucesso, está na moda, está no shopping Canindé.